Olá turminha, tudo bem? Vem ser artista junto com um pintor muito famoso, Juan Miró. Juan Miró, um dos pintores mais famosos de sua época. Era mais conhecido por suas pinturas, mas praticava outras formas de arte, como desenhos, colagens, esculturas, murais, tapeçarias e cerâmicas. Seu primeiro emprego foi em uma farmácia. Ele pertencia a uma família muito rica, mas não aceitava ser sustentado por seus pais. Depois, tornou-se um artista reconhecido e muito famoso. Reduziu os elementos de sua linguagem artística a pontos, a linhas, alguns símbolos e reduziu também a cor, passando a usar basicamente as cores branco e preto. Por vezes, ele vendava os olhos e tentava pintar objetos sem nenhuma experiência visual. Utilizava o tato para se livrar das formas reais dos objetos escolhidos e dava liberdade para a sua imaginação. Vamos conhecer algumas das lindas obras de Miró? Música 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 Observe a pintura de Miró. E ao observar, você consegue identificar a estrela nesta pintura? Ele usava formas, traços, linhas e pontos para pintar e poucas cores. Diferente de Van Gogh. Van Gogh usava formas circulares para fazer as suas pinturas. Agora, turminha, nós vamos fazer as atividades propostas. Livro Brincadeira das Artes, páginas 15 e 16 e material de apoio, páginas 79. Façam com muito capricho. Não esqueçam de colocar a data. E depois de finalizado, não se esqueçam de mandar fotos para a professora corrigir. Combinado? Um grande beijo. Estou com muita saudade. Amo vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.